Opa, aqui é o Marcos Eduardo e olha só, estamos aí já diante do Real Digital, essa nova moeda brasileira que vai marcar aí uma nova era aqui nas terras tupiniquins. Então se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo, assim você ajuda bastante e bora lá conversar sobre esse assunto. Então compartilhando aqui a matéria do Portal do Bitcoin, veja só, então o Banco Central Bacen já publicou a documentação com as orientações para a participação do projeto piloto do Real Digital em um arquivo público colaborativo no GitHub e o repositório recebeu o nome de Kit Onboard Piloto Real Digital e pode ser acessado por qualquer um na plataforma aberta. Bom, daí mal houve a postagem e o pessoal já está aqui questionando, olha só, abre aspas. Serão disponibilizados os endereços e o código fonte dos contratos para o público? Qual explorador de blocos será utilizado? Um questionamento bem cabível. Um outro usuário perguntou, eu também gostaria do código fonte, afinal foi criado utilizando recursos públicos? Deveria ser aberto para que todos pudessem auditar e sugerir melhorias. Por que é software criado com o dinheiro dos contribuintes? Não é software livre? Então, assim, realmente, né? Esse tipo de questionamento faz total sentido. Se eu paguei pelo serviço, eu sou, entre aspas, contribuinte, né? Contribuinte é uma palavra, assim, bem diferente da verdade, né? É uma palavra mentirosa, né? Enfim, mas vamos usar a palavra contribuinte para a gente não entrar muito nesse mérito. Então, se eu paguei pelo serviço, eu tenho que ter acesso àquilo, não é verdade? Então, enfim... E a grande verdade é que, assim, o Real Digital, assim como todas as outras CBDCs, vão ter várias vantagens e desvantagens. As principais vantagens são a questão de agilidade, praticidade, negociação no contexto geral. Então, o próprio Pix, na verdade, que já é a estrada pelo qual o Real Digital irá percorrer, já é um sistema, assim, que trouxe muita inovação, né? Então, você pode fazer transferência a hora que você quiser, valor que você quiser, sem limitação, sem dificuldade. Por quê? Em períodos anteriores, você queria fazer um TED. Um TED caía aí no máximo meia hora, uma hora no máximo, estourando. Só que você teria que esperar ser dentro do horário de expediente bancário em dia útil. Ah, mas eu vou fazer um DOC. Pô, daí DOC era terrível. Por quê? Ele caía no próximo dia útil, mais um. Alguma coisa mais ou menos assim. Eu não lembro, faz muito tempo que eu não faço um DOC. Mas, por exemplo, se você faz uma transferência fora do horário do expediente bancário, fora do horário comercial, numa sexta-feira, vai, sexta-feira, 19h, você faz um DOC. E segunda-feira é feriado. Cara, corre o risco de cair na quarta-feira que vem. Só pra você ter ideia. Porque daí ia passar sábado e domingo, segundo é feriado, terça-feira, um dia útil, completaria um dia útil na quarta-feira, é o seguinte, né? Então, assim, era um negócio bem absurdo, né? E você ainda pagava uma taxa de manutenção de conta pra ter acesso a esses recursos, ou no mínimo, ou no mínimo pagava a taxa avulsa pra ter acesso a isso. Agora o Pix é tudo de graça. Pelo menos até o momento. Não se sabe até quando o negócio vai de graça. Mas então a vantagem é a questão da agilidade, praticidade, dinheiro digital. Ele tem todas as vantagens aí imagináveis em cima do dinheiro físico. Agora a desvantagem é a privacidade. Porque o governo vai ter um poder maior sobre o indivíduo. Amanhã ou depois, se o indivíduo discordar do governo, discordar do Estado, tiver que pagar uma multa que ele discorda, eu vejo que faz sentido o governo ir lá e pegar o dinheiro. Ó, vamos blocar aqui o seu dinheiro porque você tá com uma ação judicial aqui, levantada pelo governo e tudo mais. Ah não, mas eu discordo disso. Não tem problema que você discorde. A gente vai pegar o seu dinheiro. Ou no mínimo vai bloquear até o fim do processo. Ué, Marcos, mas isso já acontecia com o dinheiro tradicional. Se estava na sua conta bancária, o Estado conseguia ver, conseguia bloquear e até retirar da sua conta. Conseguia, mas tinham mais algumas barreiras judiciais no meio do caminho. Agora, a partir do momento que você aceita os termos de uso do Pix, da CBDC, Real Digital e companhia, o governo já pode fazer isso sem que haja uma justificativa plausível. Então, veja só a diferença. Existe a máxima. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Beleza. Mas o Estado se reserva no direito, com os novos padrões do novo termo contratual, a fazer bloqueios na sua conta sem que haja uma justificativa plausível. Ou seja, você é inocente até que o Estado acredite ser. Entendeu? Aí você tá lascado. Ah, mas quem não deve, não teme. Eu penso que o Estado, independente de você dever, de você temer, de você não dever, eu penso que o Estado não deveria ter todo esse poder. Isso é algo muito perigoso. O inchaço do Estado é uma característica muito forte da ditadura. Você vê, Venezuela, que tá essa porcaria, que tá essa lástima. O pessoal vive lá em um mar de merda financeira. A Argentina também. Sempre você tem, antes do negócio estourar, um aumento do setor público. E isso é terrível. É terrível. Então, assim, a principal questão é a privacidade. Só que, vamos ser sinceros, o brasileiro não dá tanto valor assim a sua própria privacidade. Isso é um fato. Então, eu não sei até que ponto realmente a gente vai conseguir relutar diante dessa situação, porque vai ter uma hora que vai estar todo mundo só usando isso. Você vai pagar, vou pagar aqui com real. Ah, não, a gente não aceita real, só real digital. Aí você não vai poder sair pra comer, não vai poder fazer nada. Eu sei que tem muita gente que vai fazer as gambiarras e dar o seu jeitinho, mas no contexto geral eu não sou a favor disso. Mas eu entendo que vai ser uma tendência aí a nível mundial. Então, nossa alternativa é viver no nosso próprio sistema e prosperar a ponto de passar por cima disso. Porque nada impede uma pessoa verdadeiramente próspera. Quem é próspero de verdade, quem tem esse tipo de mentalidade, o cara pode estar zerado de dinheiro, mas ele tem uma mentalidade de riqueza, ele consegue fazer dinheiro do zero. Independente de quanto o Estado tente derrubar. Mas, é claro que também essa não é a realidade do brasileiro médio. Mas a gente sabe que a melhor opção é sempre a gente estudar, se informar cada vez mais e crescer em graça e em conhecimento. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até mais.